Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGaiaJotRD, e no vídeo de hoje, a convite de Miss Lari, trago pra vocês um super vídeo testando vários produtinhos novos aqui no canal. Neste Uma Marca Uma Make, eu testo vários produtinhos que variam desde maquiagem até skincare. Eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo e estavam ansiosos pra mais um episódio de Uma Marca Uma Make aqui no canal, gente. Eu sei, eu também tava. E eu não podia estar mais animada em receber a Miss Lari nesse quadro, principalmente porque hoje eu vou testar e conhecer novos produtos que eu ainda não tinha tido a oportunidade de trazer aqui pra vocês, e eu mal posso esperar pra testar. Então, se você já gostou da ideia, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E, claro, continue assistindo. Pra começar, eles me enviaram essa máscara aqui. Essa é a máscara facial revitalizante da Miss Lari. Ela contém extrato de pepino e gengibre e ácido hialurônico. Ela promete revitalizar e iluminar a pele, ter uma fórmula rica em ativos naturais, deixar a pele hidratada e ter fórmula vegana. Eles, inclusive, me enviaram duas máscaras, mas essa aqui eu vou testar lá no meu Instagram pra conferir. Já corre lá em arroba gás do TRD que eu vou postar. Olha só, gente. Essa aqui é a embalagem da máscara revitalizante de pepino e gengibre e ácido hialurônico. Aqui no modo de uso, fala que essa máscara é ideal pra todos os tipos de pele e pra usar é só aplicar uma camada uniforme sobre o rosto limpo e seco com a ponta dos dedos massageando a região até que todo o produto seja absorvido pela sua pele, agindo como uma máscara poderosa e revitalizadora. Já estou de cara lavada, né, gente? Limpei a minha pele antes de começar o vídeo e vou colocar a minha tiarinha aqui pra gente poder testar esse produto. Enfim, desse lado aqui eu apliquei a máscara revitalizante e desse outro aqui, olha, tá a minha pele sem nada pra vocês compararem, né? A minha pele ainda tá absorvendo um pouco do produto, né? Mas assim como vocês podem ver, foi muito fácil e muito rápido de espalhar. Enquanto a gente vai conversando, eu já vou aplicando do outro lado, né? Essa máscara aqui, ela tem ácido hialurônico, assim como eu falei pra vocês, que eu acredito que é o grande responsável por dar esse efeito de hidratação na pele, né, gente? Ácido hialurônico é tudo, né, gente? Já é meu companheiro de longa data na minha skincare. Quem me acompanha aqui no canal e lá no Instagram sabe que sempre que eu falo de skincare, eu menciono ácido hialurônico, porque já faz parte da minha rotina de skincare. E eu sei que vocês querem saber de make, né? Óbvio, né, gente? Já que eu amo falar de make aqui no canal. Tenho aqui em minhas mãos a base Reboco Pro, que é uma base de alta cobertura com ácido hialurônico. Promete efeito aveludado, poros invisíveis, ser oil-free e hidratante. Tenho duas cores aqui, já vou fazer swatch com vocês, tá? E eu tenho aqui a cor de base número 1. E aqui eu tenho a cor de base número 2, que eu acho que vai ser um match melhor pra mim do que a número 1. Bom, gente, já limpei os swatches e também reapliquei a máscara nessa região, que eu não sou boba nem nada. E tô aqui com a base Reboco Pro no tom número 2, que eu acho que é o que mais se aproximou da minha pele, foi o match que eu mais gostei. Vou aplicar algumas gotas da base espalhadas pelo meu rosto e vou espalhar com a esponjinha. E, gente, quando a Miss Lari colocou esse nome na base, né, Reboco Pro, eles não estavam de palhaçada, né? Olha essa cobertura. E é porque vocês viram que eu coloquei, literalmente, acho que eu devo ter botado uns 4 ou 5 gotas, eu não lembro direito. Aqui com a referência, né, a minha pele sem nenhuma base. E aqui com uma camada, né, com algumas gotas da base Reboco Pro. Vou fazer uma segunda camada, concentrando só em cima de onde eu acho que eu preciso, sabe? Sem espalhar pelo rosto inteiro. Essa base tem um cheiro bem suavezinho, bem discreto, do jeito que eu gosto. Vocês sabem que eu não gosto de produto com cheiro forte, né? E essa base foi tranquila. Passando pros próximos produtos, que eu, inclusive, tô muito animado pra testar, recebi aqui os corretivos Camouflagem Pro da Miss Lari. E tenho aqui 3 cores em minhas mãos, sendo elas a 01, que é um tom bem claro, a 02, que é bem o tom de corretivo que eu uso normalmente, e a 06, que é bem o tom que eu uso pra fazer o contorno em creme no meu rosto. Aqui diz que você pode aplicar com pincel, esponja ou a ponta dos dedos. No caso, eu vou usar pincel e esponjinha. Vou dando batidinhos com o pincel nas áreas que eu aplicaria normalmente, tá? Mas, assim como eu falei pra vocês, eu deixei o espaço vazio, porque eu também quero testar a cor 01, que é esse corretivo mais claro. E eu gosto de usar corretivos mais claros pra criar impacto no meu contorno e iluminação, né? No caso, na iluminação. E eu venho aplicando essa camuflagem mais clara bem no cantinho interno. Puxo aqui no canto externo pra criar essa sensação de continuidade. Faço o corte do maxilar e, finalmente, o nariz, né, gente? Na camuflagem 06, eu venho fazendo o meu contorno em creme. Aplicando como se fosse um pontilhado, sabe? Eu não faço nada contínuo. Eu só venho espalhando tudo isso depois. Mas nos mesmos lugares que eu já mostrei pra vocês nos meus tutoriais de contorno, né, gente? E com essa pele perfeitamente esfumada, nós vamos passar pra o próximo produto pra gente salar tudo isso, né? Eu estou falando do pó translúcido, machificante da Miss Lari, que, inclusive, combina com as minhas unhas de hoje, gente. Quem foi que amou? Eu amei. Vou aplicar um pouco desse pó na tampinha. E com a esponjinha, eu venho depositando esse pó nas áreas em que eu quero garantir que minha maquiagem esteja selada. Que, no caso, pra mim, é essa área abaixo dos olhos inteira. Não esquecendo da lateral do nariz, muito importante. E eu deixo fazendo um baking nas áreas em que eu gosto de iluminar um pouco, que são aqui abaixo da maçã do rosto, que eu gosto bem marcado, e testa. E vou ficar com esse pó cozinhando por um tempinho no meu rosto. Bom, pessoal, apliquei contorno e bronzer. Já vou vir varrendo todo o excesso do pó translúcido, que ficou assentando esse tempo, aqui abaixo dos meus olhos. Vou aplicar um pouquinho de bruma no meu rosto. Prontinho, gente, bruma absorvida pela minha pele. Como vocês podem ver, eu apliquei um pouquinho de iluminador e um pouquinho de blush fora da câmera, né? Mas o pó definitivamente matificou a minha pele, né? Eu não apliquei no rosto inteiro. Assim como vocês viram, apliquei abaixo dos olhos, testa, nariz, sucos nasurrenianos, e aqui no maxilar. E essas áreas estão completamente matificadas. Os próximos itens que eu tenho aqui são duos de sombra, né, gente? Em cores bem extravagantes e bem bold. O primeiro é esse duo de sombras laranja e verde. E o segundo é esse duo amarelo e roxo. E com um pincel de esfumar bem fofinho, eu vou vir nessa sombra laranja. Vou depositando essa sombra basicamente em toda a minha pálpebra móvel, porque hoje eu quero que o laranja tenha o maior destaque na minha sombra. E agora no duo amarelo e roxo, eu vou vir na sombrinha amarela, depositando ao redor da minha pálpebra móvel, e criando um degradê do laranja pra o amarelo. Essa sombra laranja me chamou tanto a atenção que eu já quis fazer um esfumado alongado. E aí, gente, já mudei o iluminador pra uma coisa mais dourada? Porque, enfim, eu achei que pediu, gente. O que vocês acharam do esfumado alongado? Esse bafo todo ainda não acabou. Então a gente vai ficar com o delineador preto fosco, que é o delineador em gel da Miss Lari, de longa duração. Temos aqui o delineador, gente, preto fosco. Gente, de primeiras impressões, eu já posso dizer que esse gel delineador, ele é super fosco, assim como vocês viram já de cara. Não é aquele tipo de gel delineador que tem brilho, que você tem que esperar ele secar. Não, ele já é fosco direto do botinho. Ele também é fácil de espalhar, né? Eu fiz o delineador com um pincel. Só que esse delineador, ele poderia estar mais bonito ainda, se não fossem esses cílios cheios de produto aqui na frente, né, gente? Por isso, nós vamos testar a máscara de cílios dois em um da Miss Lari. Assim como vocês podem ver, aqui tá escrito Step 1 e Step 2. Ou seja, você vai desenroscando conforme o passo que você quer. Obviamente, eu vou começar com o passo 1. Esse aqui é o aplicador do passo 1, gente, bem grandão. E eu vou vir aplicando nos meus cílios. E, gente, olha só o efeito dessa máscara. Eu acho que vocês conseguem perceber até melhor nos cílios inferiores. Ele deixa os cílios bem separadinhos e bem definidinhos. Eu vou agora selecionar o passo 2, né? Esse aqui você passa depois do passo 1, que é o que a gente passou anteriormente. O passo 1, com uma camadinha só, deixa os cílios mais separadinhos e mais definidos. E o passo 2 deixa eles mais agrupados. Pra quem ama esse efeito, né, usar assim no dia a dia e ter a praticidade de não precisar colar cílios postiços. Mas como eu fiz uma maquiagem super alongada, né, eu ainda vou colar uns cílios aqui. Prontinho, pessoal. Olhos finalizados. E nós estamos quase chegando no finzinho dessa make, né? Falta aqui a boca, né, gente? A Miss Lari me enviou esses produtos, chamado Candy Cream. Que é uma fórmula de gel tint pra boca. E aqui eu tenho 3 opções. Sendo elas a geleia de cereja, a doce de melancia e a mousse de morango. Vou fazer o swatch das 3 aqui pra vocês. Essa aqui é a doce de melancia. Que, óbvio, tem cheirinho de melancia. Essa é a geleia de cereja. É um vermelho mais profundo. Que, obviamente, tem cheirinho de cereja. E, por fim, a mousse de morango. Que, obviamente, tem cheiro de morango. Inclusive, é a mais cheirosa de todas, gente. Eu amo tudo que tem morango. Eu vou remover o excesso de base, corretiva e pó que eu tô aqui na boca pra gente poder aplicar, né, diretamente nos lábios. Prontinho, lábios limpos. Eu tenho aqui em mãos o Candy Cream na versão doce de melancia. Que eu acho que é a que mais vai combinar com esses olhos aqui que eu fiz hoje. E eu vou mostrar pra vocês o efeito. Ai, uma coisa que eu sei que vocês que são viciadas em gel tint e lip tint adoram é saber como é que fica depois que tira o excesso, né? Olha aí, gente. Tirei o excesso e ainda ficou manchadinho. Só pra fazer graça, eu vou testar o mousse de morango também, gente. Gente, tem uma cobertura muito alta e depois que seca, fica zero textura. Parece que você não tá usando nada. Ai, como é bom, coisinha cheirosa, né, gente? Cheirinho de morango. Naquela hora foi a máscara com cheirinho de pepino. Tudo. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o look que eu criei usando os produtos Miss Lari. Gente, sério. Uma sombra super bold com a boca super bold. A beleza sustenta, né, meus amores? É uma make dessa? Já vai comentando aí embaixo o que você achou dessa make nos comentários. Gente, eu simplesmente amei. Obrigado, Miss Lari, por ter patrocinado esse vídeo. Eu amei conhecer esses produtos que eu ainda não tinha experimentado. Pra quem tiver interesse nesses produtos, pode seguir a marca em arroba Miss Lari underline BR no Instagram. Vou deixar linkado aqui na caixinha de descrição. Assim como eu falei pra vocês, a Miss Lari me mandou tanto produto que não coube tudo num vídeo só. Tem máscara, tem cleansing oil, enfim, gente. Então, vamos fazer um trato? Eu prometo que eu vou testar todos esses produtos de skincare aqui lá no meu Instagram. Combinado? Já me segue lá em arroba gajotrd e ativa o sininho de notificações que vai sair em breve. Pode me cobrar, viu? E no mais, é isso. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, de unha, vídeos de beleza no geral, vídeos sobre a minha vida. Tem vídeo de reforma, tem vídeo aleatório de eu fazendo várias coisas divertidas. Então, já se inscreve nesse canal que eu tenho certeza que você vai sair rolando aí na página do meu canal e você vai encontrar vídeos que você vai amar. Conteúdos incríveis não somente aqui no meu canal, como também no meu Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes sociais eu posto vários conteúdos que não chegam aqui no canal, gente. Conteúdo exclusivo. Então, se você não quiser perder nenhum dos meus vídeos, se você não quiser perder nenhuma das minhas dicas, você tem que me seguir nas minhas redes sociais, especialmente no Instagram e no TikTok, gente. que lá tem conteúdos, assim, incríveis. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou a Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir e esse foi o vídeo de hoje. See you! tchau, 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 tchau.